Olá, tudo bem com você? Meu nome é John do ganhequia.com e também do Diário do Empreendedor e esse é mais um vídeo para o nosso projeto 30 em 30. Bom, hoje quase não deu para gravar, eu tive um monte de compromisso durante o dia, mas agora são 9 horas da noite, consegui reservar um tempinho e não podia deixar você sem o vídeo de hoje. O pessoal tem me perguntado muito a respeito de qual é a minha estrutura na internet, como é que eu posso trabalhar. John, o que é que tu tem, quais os canais que tu ataca, como é que tu trabalha? Bom, para explicar isso rapidinho, meio que rabisquei aqui no caderno, ficou ridículo, dá uma olhada aí. Horrível, mas é só para explicar para você como que eu trabalho e de repente se você quiser estruturar seu negócio da mesma forma que eu, pode te ajudar. Bom, o princípio de tudo no meu sistema de trabalho é o meu blog, é a minha casa, é onde eu costumo receber o pessoal, é onde eu costumo focar sempre nas visitas e tudo mais. Então, eu tenho o meu blog, eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho minha página no Facebook, eu tenho meus perfis em outras redes sociais, Instagram, Twitter e tudo mais. O que que eu faço? Bom, lá no meu blog eu tenho os meus artigos, normal, e eu tenho banners, eu tenho barras no blog, tem pop-up, tudo para capturar e-mail. Então, mais uma ferramenta que eu utilizo, que é o e-mail marketing. E se você, meu amigo, se você não constrói lista, seu negócio está fadado ao fracasso, na minha opinião, obviamente. Tem muita gente que faz vendas aí, mas usando o Facebook, usando o Ads do Facebook, fazendo anúncios e tudo mais. Mas, na minha modesta opinião, não está construindo ativo e não está construindo o negócio. Está simplesmente vendendo e vai depender sempre daquele peixe do dia, que nem existe até uma parábola que se fala sobre o afiliado pescador e o afiliado que tem o dono da granja, no caso. O cara que é afiliado pescador, ele vai lá todos os dias tentar pescar e tudo mais, e o cara que é o dono da granja, ele vai plantar e ele vai colher. Então, basicamente, eu prefiro ser o granjeiro, eu prefiro plantar lá, ter a minha sementinha sempre, todos os dias, focando sempre na captura de e-mail, focando sempre em trazer gente para o meu canal, inscrevendo o meu canal, mas o meu foco principal, se você ver todos os meus vídeos, eu chamo o pessoal para se inscrever na minha lista, porque é lá que eu consigo ter um contato mais próximo, é lá que eu consigo manter um relacionamento, é lá que eu consigo entregar valor e de lá que eu vou direcionar o pessoal para alguma página de venda de algum produto que eu indico. Então, funciona mais ou menos assim, recapitulando, hoje o vídeo vai ser bem rapidinho. Recapitulando então, eu tenho canal no Youtube, eu tenho página no Facebook, eu tenho perfis em redes sociais, todos eles voltados para dentro do meu blog ou para dentro de uma página de captura que também está dentro do meu blog. Daí eles vão para dentro da minha lista de e-mail e de lá eu consigo trabalhar de volta, trazer eles de volta para dentro do meu blog, trazer eles de volta para dentro da minha página do Facebook, trazer de volta para dentro do meu canal do Youtube e de lá externar, de dentro do e-mail também, externalizar eles e levar para alguma página de venda de algum produto que eu indique. Bom, o vídeo de hoje é isso, ficou bem curtinho, ficou bem rapidinho, mas eu acho que vale bastante a pena de repente você assistir de novo, se você quer estruturar o seu negócio mais ou menos da mesma forma que eu trabalho. É uma forma que graças a Deus está começando a dar certo, tem funcionado e é a forma que muita gente utiliza para trabalhar. Eu acho que principalmente o foco principal, se eu pudesse dar uma dica principal para vocês, foquem na construção de lista de e-mail. Ok? Então era isso, beijo no coração, se você está gostando do vídeo, não esquece, clica no gostei, se inscreve no canal, tem um botãozinho aparecendo aqui para você se inscrever na minha lista de e-mail, para você participar, para você ter mais contato comigo. No Facebook está aqui em cima o cadastro, você é só clicar que você vai ser direcionado para dentro da página e lá você só coloca o seu e-mail e eu tenho muita surpresa legal para mandar para você, ok? Beijo no coração então e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.